Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com a Ganance aqui que parece um fusível, né? E o set dos Serégios, deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou com a Blood Bolt, com 506 de ataque, 530 de elemento Thunder e é uma Ganance do tipo Long, né? Pra me ajudar aqui, eu tô com o set dos Serégios e nele, pessoal, eu tenho o Guard mais 2, que ajuda a diminuir o recuo quando eu defendo algum golpe do monstro ali, né? Eu me recupero bem mais rápido. O Constitution, que impede que eu gaste estamina mais rapidamente, né? No caso, como bloquear, correr, várias outras coisas, né? O Mind Eye, pra eu não rebater ali, mesmo se eu bater numa parte dura do monstro, né? E o Negate Bleeding, que vem junto com esse set, que é a skill dos Serégios, que impede o sangramento, né? Não pede aquela... aquele status, que até onde eu me lembro, só ele dá aqui no Monster Hunter 4 Ultimate, né? Mas vamos lá, vamos caçar, pegar a próxima quest. A próxima quest vai ser bem bruta, né? Opa, não é você não, é vocês. Vamos caçar aí o Tigrex e o Brute Tigrex, né? Em modo Offenzer, né? Modo Outbreak ali, né? Então vai ser uma quest bem complicada. Eu resolvi vir com essa Ganance, porque o Tigrex tem uma fraqueza Thunder, né? Eu não lembro se o Brute também tem, esqueci de fazer essa aulinha aí antes de gravar o vídeo. Mas eu sei que o Tigrex tem, então eu sempre... quando vem dois, três monstros, eu sempre foco na fraqueza de um, pelo menos, pra poder finalizar pelo menos um deles mais rápido, né? Beleza, vamos lá, vamos partir pra quest aí, caçar o Tigrex e o Brute Tigrex. Hellhunter Hoax. Eu não sei o que significa ser hoax, mas Hellhunter ali, né? Caçador Infernal. Vamos lá, pessoal. Beleza, vamos usar um Cold Drink aqui, como a gente tá no... Aqui está de dia, né? A gente usa Cold Drink Mega Jet Juice, Mega Armor Skin aqui pra melhorar a minha defesa. Como eu já pego ali o buff de ataque, né? No offline, eu não preciso pegar e usar aqui um Mega Demon Drug, por exemplo, porque senão eu vou gastar o item à toa, né? Na verdade. Se você usa, ele não altera ali, né? Se você consegue pegar o ataque apelar de lado offline, né? Beleza. Aí, aí está o Tigrex. Eu já vou usar aqui a Wystone, porque ele já vem no modo Frenzy, né? Bom, dessa vez eu vou... Beleza. O guarda ajuda bastante nessas horas aqui, ó. Quando eu não conseguir tirar a arma pra dar os golpes mais fortes, assim eu vou dar um Cutucão. Parece que não, mas esse Cutucão, ele dá um dano elemental, então ele vai dar um belo dano no Tigrex, né? Tentei fazer um Esquiva, Esquivei na direção errada. Era pra eu Esquivar pra fora do golpe dele, né? Com uma cuidado que ele é bem agressivo. Opa! Beleza. Deu um dano de Mount. Não vai me pegar. A G11 eu gosto sempre de ficar tirando ela pra ganhar mais mobilidade. Opa! Ele fez uma autocorreção ali. Ué? Não focou em ninguém agora. Não tem nem Feline. Ele focou no vazio ali. É o aleatório, né? Tá, beleza. Vamos lá. Superando uma chance. E aí, mano? Você vai ficar socorrendo de mim? Ah, mano. Beleza. Beleza. Menos mal. Se ele ficar só fazendo isso, vai ser difícil confirmar um dano nele aqui, né? Vamos lá. E o ruim é que, conforme ele tá fazendo isso, tá passando o tempo da minha wheystone, né? Logo mais acaba ela. E eu... Não vou ter nem utilizado ela direito, né? Aí. Mano, fica quieto. Tá muito agitado esse tigre aí. Caramba. Tá, não deu certo. Olha lá. Já acabou o tempo da wheystone, tá vendo? Às vezes o monstro costuma fazer isso mesmo. Comer o tempo... Não, não vai me pegar, não. Eu preciso usar outro wheystone. Eu tô na dúvida... Pera aí. Ah, não vai. Ele não vai deixar. Beleza, vamos lá. Vou ter que revezar aqui, porque aí vai dar tempo da outra voltar também, né? E como o tigrex é um monstro... Opa, maravilha. Tirou? Parece que tirou. Parece que saiu o Frenzy. Bem na hora. Ótimo. Nossa, nem pegou o grito. Não pegou o grito. Vamos cutucar. Até eu tirar a galance ou fazer outro golpe aqui vai ser um pouco mais demorado. A gente cutuca quando tiver essas chances. Beleza. Esse golpe... Esse land que eu uso, né? Pra frente com a galance, ele é muito... Ele é muito... Eu recomendo muito utilizar ele como... Um golpe vazivo também, né? Ele não é só ataque. Nossa, acertou. Gostoso essa. Vamos lá. Beleza. Estourar... Vamos estourar as cápsulas aqui. Se bem que o meu maior foco nele vai ser o dano elemental, né? Vamos cutucar aqui a cara dele. Defende. Ele vai aproveitar as chances aí pra querer dar dano, né? Tá um pouquinho calminho. Vamos lá. Beleza. Opa, 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 opa. Quase. Vamos lá, tigrão. Opa. Vamos se afastar um pouquinho. Vamos voltar. Eu gosto... Não, não, não. Aí, deu tempo de defender. Olha o tanto de vida que tirou de mim, mano. Ué? Tá, o outro tigrex tá aqui. Vamos esperar um pouquinho aqui, pessoal. Quero ver pra onde esse tigrex vai, né? Cadê a sombra dele? Não dá pra ver a sombra dele. Cadê a sombra? Opa, opa. Passou por aqui. Cara, eu não vi a sombra dele no chão, mas... Ela não fica também... Eu acredito que ela não aparece muito longe, assim, né? Essa aqui. Ah, mas ele já tá fora do Frenzy, né? Usei à toa ali o Aston, né? Esqueci que ele já tinha saído do Frenzy. A Kudigrex, normalmente, ele já é um bicho bem bruto. Vai cair, vai cair. Tá capengando ali. Vamos dar um dano aqui na cara dele. Ai, cara, eu me errei muito golpe ali. Pera aí. Sai. É isso que eu quero mesmo. Vamos ver se eu consigo dar um dano de Mount aqui. Tá, derrubou, mas não montou. Tá bom, pelo menos a gente vai confirmar um dano bom aqui. Ele tá cansado, ó. Ele tá cansadão. Ele tá babando de canseira ali, ó. O Guardi mais dois me ajuda a recuperar mais rápido disso. Eu ia tomar o golpe de qualquer jeito, então... Pelo menos pegou a esquiva, né? Porque eu acho que ele teria dado o dano ali, né? O grito dele. Ah, ele já voltou. A gente já tá com a Aston aqui. A outra já tá se afrontando ali. Eu quero muito pegar um Mount nele aqui, que vai me ajudar bastante. Ai, cara, mas eu tive a chance, ó. Fiquei na dúvida. Vamos embora agora. O que não rolou? Opa! Fica aí, fica aí, fica aí. Tira esse rabo da frente. Defender. Tutucar. Mais rápido. Vai, volta. Volta de novo, né? Beleza. Eu acho que... Não, não vai chegar. Ainda acabei pulando. Tá difícil, hein? Nossa, como é que pegou isso aí? Pegou nas costas, por acaso? Pensei que ele ia me acertar pelas costas agora. Muita calma nessa hora. Olha. Ele não quer deixar eu me rilar, não. Ah, não. Vou tomar. Beleza. Deu tempo de me recuperar. Vamos lá. Vamos confirmar um dano que ele tá muito... Nossa, que dano absurdo foi esse, mano. Beleza. Cuidado nessa hora. Eu não quero pegar o debuff dele, né? E como ele já tá ficando nervoso, eu vou aproveitar e sair do mapa aqui. Nossa, agora eu acho que eu vou levar esse debuff, hein? Não sei se vai dar tempo de eu... Ah, legal. Obrigado, concho. Opa. Acho que dá, hein? Acho que dá. Vamos lá. Vou pegar um globo bom. Nossa, cortei o rabo. Beleza, peguei o debuff. Quer dizer, ganhei o... Vantagem, né? No caso. Opa. Ótimo. Vamos lá. Ah, perfeito. Em uma a gente corta o rabo, na outra a gente consegue o mount, né? Agora eu vou focar pra dar um... Bastante dano. Eu tô com duas cápsulas ali. Dá pra dar um dano bem extenso agora nele. Vamos ver o quanto que esse tigrex já tá pronto pra... Ser caçado, né? Como tem dois monstros e ele tem menos HP, então eu acho que não deve focar muita coisa não. Agora eu vou focar. Vai indo embora, né? É. Vamos carvar o rabo ali. Caso eu precise de partes, alguma coisa do tigrex, né? Olha ele lá em cima, lá. Em direção que ele tá indo. Beleza. Vai ali pra trás. Vamos lá atrás dele. Vamos recarregar os tiros aqui. Tá, ele não veio pra cá. Ele... Ah, ele deve tá dormindo. Mas eu só tenho trap e... Eu só tenho coisa pra capturar um tigrex, né? Ah, então não vai ser esse não. Já que ele tá acordado... Então não vai ser esse. Nossa, ele escapou dos tiros. Vai gritar? Eu devia ter afiado a lâmina, ó. Já perdi a lâmina rapidinho. Ué? Ih, mano. O tigrex tá atacando a parede. Ué? Tá doidão esse tigrex. Olha. O bicho ficou revoltado com a parede. Pera que ele faltava. Vamos lá. Vamos bater aqui. Não vai bater na parede não, rapaz. Vamos cutucar ele aqui um pouco. Opa. Morreu de cutucão. Tá aí. O tigrex já foi. Agora só falta o brute tigrex, né? Até que ele não foi tão ruim, não. Até que ele copiou bem. Né? A caçada. Vamos ver se a outra parte dele vai... Opa. Me ajudou agora o Jag aqui, ó. Olha. Me ajudou mesmo. Cancelou meus golpes no tempo certo pra eu poder sair fora rapidinho, né? Vamos ver se a gente acha o brute. Sai. Tá bom. Chega de... Olha, ajudou de novo. Obrigado. Ele não dá muito dano e ele cancelou ali o delay, né? Opa. Eu vi o barulho da galância. O Ivern Fire tá pronto. Beleza. Olha, aqueles bichos ali são chatos, mano. Os apiceiros, né? São bem chatos mesmo. O gatinho aqui de boa. Vamos ver se ele tá aqui no mapa principal. Eu já vou renovar aqui o drink, né? Porque no meio da luta isso daí com certeza vai acabar. E como ele já tá no estado frenzy, já vou começar aqui tentando usar alguma... Ah, tá. Usei, mas ele não tá por aqui. Onde que será que ele... Eu vou voltar aqui pra ver se ele tá nos mapas de cá, né? Tem uma chance maior, na minha opinião. Eu acho que tem uma chance maior dele estar por aqui. Sem contar que são mapas menores, né? Mas rápido e fácil de verificar, né? Posso passar rapidinho aqui e verificar se ele tá aqui. Não tá. Já vamos pra outro mapa rapidinho. Se não tiver, a gente já passa nos três mapas aqui bem rápido. Então tá também, né? Então tá o tigrex ali que a gente acabou de caçar. Olha ele aqui, ó. Ainda bem que eu vim pra esse lado. Porque se você vai verificar o outro mapa, o outro mapa é muito grande. Opa. Boa. Eu pensei que ele ia me errar. Acertou. Como a gente... Nossa. Eu tomei esse golpe muito atrasado. O que que foi isso? Eu já ia falar que o golpe passou em branco, né? A gente podia bater à vontade. De repente o golpe... O golpe... O golpe pegou, né? No caso. Tá. Estou um pouquinho atrasado, mas acho que dá tempo. Tem o tempo. Beleza. Opa. Derrubei ele do alto ali. Foi isso mesmo? Eu vou guardar essas explosões... Essas shering, no caso. Essas explosões pra mim fazer os combos nele. Fico um pouquinho longe dele, porque ele dá esses gritos. E ele costuma dar dois, exatamente. Não deu tempo de abaixar o lance pra defender. Vou ter que tomar cuidado com isso. Vai querer me combar. O meu medo é de pegar hit nas costas aqui. Às vezes o jogo... O monstro vem de um ângulo estranho, assim, ó. E acaba pegando o hit nas costas. Tá. Ainda bem que eu mudei de mapa. É isso que eu queria mesmo. Vou usar aqui o eyestone. Olha lá. Sabia que o efeito da outra já tava acabando, né? A gente tem a barrinha ali que mostra, na verdade, né? Se você deixar o item selecionado, você vê ele baixando o tempo dele, né? E tem o símbolo ali em cima. Agora vamos espanar aqui um pouquinho de flash bomb. Ver o primeiro que ele vai fazer. E combar em seguida. Não vou dar combos muito extensos, não, ó. Porque tem que ver o que ele vai fazer. Falei, ó. Se você se empolga no combo ali, dá um combo muito grande e ele aproveita também. Beleza. Pode gritar. Perfeito. Agora vamos voltar. Vamos fazer essa sequência aqui. Caiu e perdeu. Vamos dar um ivern fire. E perdeu ali o frenzy, no caso. Beleza. Pode ser... Eu tô batendo em umas partes que não são exatamente as partes que dão mais dano. Mas ele toma muito dano elemental também, né? Quer dizer... O Brute Tigrex eu não tenho certeza de confirmar isso, né? Se ele tem muita fraqueza contra a Thunder. O Tigrex eu sei que tem. O Brute eu já não tenho tanta certeza. Mano. Olha o tanto de HP que tira mesmo na defesa, esse golpe. Ah, que divertido, hein? Que divertido. Tá, eu tinha feito um treino uma vez contra esses monstros, né? Achei bem tranquilo de galance, só que eu não esperava por isso daí. Pois é, vamos ter uma fail aqui nessa quest. Não tem problema. Eu vou continuar assim porque tá com um tempo bom de quest. São dois monstros, né? E eu acho que eu ainda consigo confirmar um belo dano nele, né? Vamos colocar o A-Spawn. Mesmo que eu já tenha tirado ali o frenzy dele, né? Eu só lembro essas coisas quando eu já usei o item. Eu usei o item e lembrei, né? Falei, putz, mas eu já tirei o frenzy dele. Vamos afiar. Beleza. Carregar as cápsulas. Agora eu vou um pouco mais agressivo, porque esse Tigrex aí ele me sacaneou. Ele gritou, gritou e depois ele correu. Não ia dar tempo de eu fazer nada, na verdade, né? Ele saiu fora. Pra onde ele foi? Foi nessa direção, então ele foi pra um dos mapas pequenos. Eu acredito que ele foi pra esse mapa aqui. Então vamos direto pra esse mapa? Agora eu tô um pouquinho invocado com esse Tigrex, mano. Cara, ele me arrebentou no grito. Tirou muita vida. É. É bom ficar preocupado mesmo, Tigrex. Mano, já cheguei. Já tô batendo nele mesmo assim, ele vai comer. Mas é muito cara de pau, né? Toma aí, então. Come isso aí. Vamos lá. Outro motivo também que eu continuo nessa quest aqui também é porque ele tava no mapa do lado do acampamento, né? Se a gente tivesse que procurar ele muito longe, ele tá marcado também, né? Se tivesse que procurar ele muito longe, capaz que eu tentaria fazer uma outra gravação. Não tem problema não. Vamos lá. Agora você tá cansado, né? Você combuzou, tem que ficar cansadinho aí. Ele não me combou, na verdade, né? Foi vacilo meu. Eu tinha que ter esperado uma abertura maior pra poder ter tentado tirar ali minha arma, né? Mas agora também ele tá apanhando muito, né? Tá apanhando mais do que... Vamos lá. Acho que ele ficou arrependido, né? Ah, mano. Acho que eu fiz besteira, hein? Vamos lá, Tigrex. Vou otimizar o máximo possível aqui o combo. Há tempo de eu me recuperar, ó. Tava pensando exatamente no tempo de recuperação, pra não dar chance pra ele. Vamos lá. Opa. É isso que você quer? Então toma. Falando, agora você vai apanhar, rapaz. Vai, faz... Não vai fazer nada? Então vai apanhar. Vamos lá. Logo menos, eu acho que ele deve voltar no modo Frenzy, né? Passou bastante tempo ali que ele... Transformou. Aí, falei? Tá apanhando muito esse Tigrex. Ah, pronto. Foi capturado. Vai ser capturado. Nossa, mas depois também que ele me finalizou, ele não fez mais nada, né? Praticamente. Vamos lá. Aqui a lâmina. Vamos na calma. Vou usar o Eyestone aqui. Caso ele não esteja dormindo ainda, eu vou confirmar um dano, né? Vamos esperar um pouquinho. Vou ir na calma pra ver se ele vai dormir. É capaz que ele tá acordado ainda, né? É. Cuidado aí. Nossa cena. Acordado e correndo na minha direção. Vamos esperar uma chance aqui. Opa. Não. Aí. Isso. É isso que eu quero. Um walk maior. Pode ser no canto, não tem problema. Ai, caramba. Era pra eu virar pra defender. Ótimo. Olha o tanto de vida que ele me tirou. Tá aí. Com friends ou não, você vai dormir. É, realmente esse bicho só me deu esse golpe aqui depois que ele... Mano, mas olha o tanto de vida que me tirou. Um golpe que ele me acertou. Era pra eu ter virado defendendo. Eu acabei apertando ali só um dos botões. Pra você virar defendendo, você aperta o X e o A, né? Com o R. Os três, no caso. E aí, quando eu virei, eu acho que eu apertei só o A, né? E aí ele sacou ali a galance dando um golpe. Eu tomei esse dano enorme aí, né? Mas tá aí, pessoal. Tigrex e Brute Tigrex caçados, né? O Brute Tigrex me deu uma trolladinha no final ali, mas tá tudo tranquilo. O tempo tá bem aceitável, na minha opinião, pra uma quest de dois monstros, né? Ainda mais se tratando de Tigrex e Brute Tigrex. Ainda ganhei um Hunter Rank. Maravilha. Mas foi o menor Tigrex, Brute Tigrex. Ah, tá. Os novos materiais podem ser feitos no Iporion. Ah, essa era uma quest a pedido do Iporion lá, né? Então agora a gente tem mais materiais que podem ser trocados lá, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada com a galance do queso. Não sei se eu falei, mas essa é a galance do queso. Uma galance muito bacana, né? Aparece ali um fusível. E ela dá bastante dano de Thunder. Como os monstros são de G-Rank, eu vim com a arma G... No caso, raridade 8, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima caçada. Falou! Fui!